É muito cedo, apesar de nunca ter feito. Tem coisa na vida que você sabe que o homem tem ou não tem? Talento, carisma e pau grande. Se ele tem, tem. Se ele não tem, vai comprar Hand Rover, Renegator, pra iludir a gente, entendeu? Mas você não acha que seria surpreendente um cara com um carro desse ter um pau grande? Olha que pacote completo. Mas não tem, não existe. Não tem. Você acha que o homem... Se o cara for lindo, bonito, pausudo e rico, nem é gay, nem é hétero. Não é. O combo não passa de três a... Mas você não acha o seguinte, ó. O homem, ele é muito mais preocupado com o negócio do pau do que qualquer um. O próprio homem, ele é muito mais preocupado do que... Porque o homem tem a mania de competir, né? E o homem já nasce com o instinto de querer que é melhor, é campeão. Quem é mais? Quem tem mais? Quem chega primeiro? O homem coleciona desde criança figurinha, bolinha. Isso é da nossa infância. Então agora, deixa eu dar uma mostrada agora. Quem tem mais seguidor? Eu vejo gente... Quem teve mais view no vídeo? Quantas mulheres beijou mais? Quantas meninas beijou na balada? Quando tinha bailinho, quando tinha balada e tal? Beijou... Quem comeu? Entendeu? Tem essa coisa de comer. Eu vejo nos sinais de trânsito. Eu tô sentado, olhando, calmamente, observando. Para um carro com a família do lado, outro faz... Sai, farol, abre o farol, sai. Vai parar no próximo que tá fechado. Não adianta. Os caras compram os carros que andam igual ao meu Hyundai. Então o tamanho do falo vem também. Acha-se que o tamanho do falo é o tamanho da habilidade que ele tem. Eu não tinha esse conflito mais. Chega um momento na sua vida que a maturidade te dá isso. Você começa a conviver.